Música Cá estamos de regresso para a última parte do nosso programa. Nesta última parte o meu convidado é o doutor Adeline Leite Moreira. Muito boa tarde, seu doutor. Muito boa tarde. É cirurgião cardíaco e vem falar-nos de um assunto que muitos podem pensar estenosaórtico, nome complexo. Mas para outras pessoas vai ser um nome que já ouviram muitas vezes. Porque a verdade é que uma a 15 pessoas com mais de 80 anos, nós temos uma sociedade um bocadinho envelhecida e na Europa também. Portanto, uma em 15 pessoas sofre deste problema ou já se deparou com este problema. Portanto, esta conversa que se segue é importantíssima para todos aqueles que nos ouvem lá em casa, mesmo que não seja para si, para informar os seus familiares e convidarem-no a ver o programa. Vamos abrir a linha aos telespectadores. Coloque as suas questões. Aproveite que está cá o seu doutor para esclarecer tudo aquilo que não sabe. Se há forma de prevenção, que foi uma coisa que eu perguntei logo no intervalo, se há alguma coisa que nós podemos fazer por nós para evitar estes problemas, aproveite para colocar as suas questões 225-083-204. 225-083-204. Seu doutor, estenose aórtica. A aorta, nós sabemos o que é. Estenose, o que é isso de estenose aórtica? Uma estenose é um aperto. Aperto. O que é que é, quando a gente, mais corretamente, ainda poderia o nome ser um bocadinho mais complexo, que é a estenose valvular aórtica. Ok. Porque nós temos a aorta, que é a principal artéria que sai do coração e que alimenta o resto do corpo. Entre o coração, que é a bomba que alimenta o resto do corpo, e a aorta, que é no fundo a via que distribui o sangue ao resto do corpo, existe uma válvula. Qual é a função dessa válvula? Uma válvula é uma coisa que abre e fecha. É isso mesmo. Como qualquer outra válvula noutro local, ou noutro equipamento, digamos assim. No motor de um carro, por exemplo. No motor de um carro, e até posso usar o motor depois como exemplo. Deve abrir para deixar o sangue passar para o resto do corpo, e depois deve fechar para impedir que esse sangue volte para trás, que regresse ao coração, que siga para os restantes tecidos. Na estenose da válvula aórtica, a válvula aórtica está muito apertada. Às vezes aos meus doentes até lhe dou o exemplo. Imaginemos que eles têm um motor, por exemplo, um motor para regar o jardim. O motor pode estar impecável. Ter a mangueira bem, mas se ela estiver muito apertada na ponta... Ou se estiver dobrada. Ou se estiver, exatamente. Se ela tiver ali um aperto, primeiro, o motor vai trabalhar mais. Vai ter que se esforçar mais. E por muito que trabalhe, como há aquele aperto, o jardim pode secar na mesma porque não chega lá a água ou sangue suficiente. Da mesma maneira, portanto, nós temos estas coisas, e durante algum tempo o motor pode-se manter a funcionar adequadamente, mas o problema secundário é que não só o sangue não passa, mas impõe um trabalho acrescido sobre o motor, sobre o coração, e ele pode também falhar. Portanto, na estenose aórtica é a mesma coisa. Temos o coração, que é o nosso motor, que vai ter de trabalhar contra uma estrutura que não abre adequadamente, que fica muito apertada porque tem a tal estenose. O sangue não chega adequadamente ao resto do corpo, e, portanto, as manifestações da doença são precisamente secundárias a essa menor chegada de sangue. E depois o próprio coração pode falhar numa fase mais tardia porque esteve sempre a trabalhar durante... E o nosso coração nunca para. Não tem direito a descansar. Nem quando nós dormimos. Exatamente. Está sempre a trabalhar. É evidente que há momentos em que trabalha mais e momentos em que trabalha menos. E a doença muitas vezes pode-se manifestar precisamente inicialmente quando o coração tem que trabalhar mais. E como ele tem que trabalhar mais permanentemente, pode também falhar. E pronto, aí é outro dos problemas da doença. Mas o diagnóstico deve ser complicado, porque eu imagino chegar a uma pessoa... Tudo bem, se chegar a uma pessoa já com uma idade muito avançada, a um cirurgião cardíaco, se tiver a sorte de ir logo à especialidade certa, se calhar detectam facilmente. Mas imagino, se uma pessoa disser que tem outros sinais, porque o sangue não chegando, por exemplo, a outras partes do cérebro, pode a mão mexer-se mal ou não? Mais do que isso, não é normalmente uma coisa focalizada. A queixa principal, digamos, quais são... Pode o indivíduo cansar-se mais, mas como um todo, porque o sangue não chega adequadamente ao corpo ou porque o coração começa a falhar. E depois temos dois órgãos, que são os órgãos vitais que têm mais necessidade de sangue, que é o cérebro e é o próprio coração. Porque o coração bombeia-se, alimenta o resto do corpo, mas alimenta-se a ele também. Se não chegar ao cérebro, a pessoa pode ter um desmaio. Se não chegar ao coração, pode ter aquelas manifestações, como quando tem um infarto, em que no infarto ele não chega ao sangue ou à angina de peito porque as artérias estão apertadas. Aqui as artérias podem estar bem, às vezes não estão, mas podem estar bem, mas não chega lá adequadamente porque o coração tem dificuldade em bombear sangue para ele próprio. E a pessoa pode ter esse aperto no peito. A doença, como disse muito bem, é mais prevalente e aumenta com a idade, mas aparecem doentes mais jovens. Portanto, acima dos 80 anos tem essa prevalência, mas há muitos doentes na faixa etária entre os 70 e 80 anos. Abaixo dos 70 anos, muitas vezes, são doentes que a válvula acaba por degenerar mais aceleradamente porque às vezes tinham alguns problemas de nascença e há problemas de nascença que abrangem 1 a 2% da população. De nascença. Em que essa degeneração ainda é mais acelerada. Ok. Portanto, dito isto, as manifestações da doença podem ser cansaço, podem ser aperto no peito ou desmaios. E é fácil de diagnosticar? É relativamente fácil porque nós temos a noção que se nós tivermos um líquido ou um ar a passar por uma estrutura apertada, por exemplo, nós superarmos com os lábios abertos, não fazemos nenhum barulho, mas superarmos com os lábios apertados, assobiámos. Ou seja, o sangue a passar por uma válvula apertada também faz um tipo de um assobio. Todos já ouviram falar num sopro cardíaco. Um sopro pode ser diagnosticado com uma auscultação, portanto, não precisa de vir ao cirurgião cardíaco, nem precisa até de ir imediatamente ao especialista. Um doente que se começa a cansar mais com parte do seu exame físico, seja auscultado pelo seu médico de família, ele pode sinalizar que tem um sopro e se tiver esse sopro, deve ser estudado adicionalmente. Até porque algumas destas queixas são mais evidentes se for num doente jovem que se cansar, começa a sentir limitação na sua vida diária, mas se for um doente mais idoso, que muitas vezes já tem outros problemas, problemas de locomoção... E acha que o cansaço é da idade. É isso mesmo. Às vezes, não é? Acha que é da idade, uma das coisas. Outras vezes, mexe-se pouco e como tal, ele não é detetado. E, portanto, isso também implica que o médico arranje algumas formas de detetar isso. Mas isso depois já é, digamos, nas consultas mais avançadas de especialidade. O primeiro aspecto, com estas queixas, ou o próprio médico de família ao escultar o doente pode detetar este problema. Visita ao médico de família é muito importante? É muito importante. Muito importante. Às vezes as pessoas dizem não tem problema nenhum. É isso. Isso mesmo. Mas convém ir. É fundamental e, digamos, e os médicos de família, obviamente, estão alerta para esta situação. Por outro lado, também, o doente, mesmo idoso, como diz, não negligenciar. O doente que fazia um conjunto de atividades e que, de repente, se começa a sentir mais limitado, mais falta dar, tem o tal aperto no peito ou que, de vez em quando, tem alguns desmeios, é outro sinal de alerta para ajudar a suspeitar que este problema possa estar presente. Há algo que nós podemos fazer por nós, doutor? Há sempre. Há sempre. Por isso, para esta doença tem a seguinte particularidade. É uma doença, muitas vezes, como eu digo, degenerativa e, portanto, muitas vezes associada ao envelhecimento. Alguns dos aspectos que levam a esta degeneração, há alguns estudos que mostram que podem ter a mesma base causal do que aquelas que provocam chamada atrosclerose das artérias. Colestrol elevado, falta de exercício físico, etc. Essa associação não está tão demonstrada como para a atrosclerose, mas parece haver evidência nesse sentido. Um estilo de vida saudável é sempre bom para o coração. E para tudo. E para tudo. E se não evitar a doença, pelo menos ajuda que o doente esteja em melhores condições para a tolerar e tolerar, eventualmente, algum tratamento que venha a fazer para a tratar. Isso é muito importante porque há... E podemos falar agora das técnicas para resolver este problemazinho da válvula, não é? Exatamente. Porque uma pessoa estando doente depois não pode ser operada, não pode, às vezes, uma resolução até relativamente simples, não pode passar por ela, porque é uma intervenção cirúrgica, não é? Exatamente. O que é que nós temos aqui? Primeiro, primeira mensagem importante, este noz valvular a órtica não se resolve com medicamentos. Ou seja, não há medicamentos capazes de tratar esta doença. A única forma de corrigir este aperto da válvula é a substituição da própria válvula. E a substituição pode ser feita de duas maneiras. Cirurgicamente, e, digamos, é a técnica mais estabelecida, porque tem mais tempo de implementação, e depois, precisamente, como estava a dizer, os doentes cada vez mais idosos, doentes cada vez mais frágeis, existe, digamos, nos últimos 15 anos, uma técnica que permite também implantar estas válvulas, sem ser por cirurgia clássica, mas através de um catéter pela via, por via percutânea. Percutânea, isso é o quê? Não é uma operação que as pessoas dizem de coração aberto, que são uma coisa horrível. Não, é verdade, mas também importa desmistificar aqui a cirurgia de coração aberto. Há doentes em que essa solução é melhor, há doentes em que a via pelo catéter é melhor, portanto, nem todo o doente... O catéter é na virilha? É, normalmente pela virilha. É um catéter, digamos, sei lá, 5, 6 milímetros de espessura, relativamente. Mais grosso que a maior parte dos catéteres são utilizados para o discaterismo, mas relativamente fininho. Hoje eu disse fininho, porque não é místico. Relativamente fininho, mas pronto, e essa é uma solução que está disponível e, portanto, muitas vezes as pessoas terem presente que nem sempre limite de idade, porque estamos a falar a dada altura numa população que muitas vezes tem mais de 80 anos ou às vezes até mais de 90 anos, nós devemos ter presentes que há na ciência a nossa esperança de vida, se a gente pensar em 80 anos, parece muito longínquo. Até 30 parece muito. E muitos não... não chegaremos lá, mas temos que ter a noção que um doente uma vez atingido essa idade, a perspectiva de ainda durar 7 ou 8 anos é relativamente grande. Certo. E, portanto, alguns destes doentes vale, digamos, vale a pena sempre apostar no seu tratamento e, particularmente, os, digamos, particularmente os doentes que tenham melhores condições físicas, etc., e que possam ter uma esperança de vida mais alargada. A possibilidade de nós termos múltiplas estratégias terapêuticas permite que o doente, independentemente, muitas vezes, de estar mais ou menos fragilizado, lhe possa ser oferecido um tratamento. O que o doente deve ter presente é que estas decisões são decisões tomadas em equipe. Ou seja, o mais importante é nós detectarmos a doença, alertarmos a população para a sua importância e para o facto dela poder levar à morte, pode ser morte súbita, uma vez instalados aqueles sintomas que disse, o cansaço, ou o aperto no peito, ou a perda de conhecimento, os desmaios, uma parte importante dos doentes podem morrer subitamente fruto desta doença. E, como eu disse, os medicamentos não são eficazes. Portanto, o mais importante, a maior alerta é saberem que têm a doença e que esta doença tenha um tratamento e que mesmo para doentes mais frágeis e mais idosos há modalidades de tratamento adequadas para ele. Uma vez feito isso, devem ser estas equipas multidisciplinares que envolvem cirurgiões cardíacos, o médico, o cardiologista doente, o cardiologista de intervenção que faz esse tratamento transcatéter. Portanto, toda esta equipa reunida em volta do problema do doente para decidir qual é a melhor forma de o tratar. Certo. Mas essa, para isso, o doente tem que nos chegar e tem que saber que tem a doença. Muitas vezes, infelizmente, a manifestação da doença ou o doente acaba por saber isso quando o pior já aconteceu. Claro, claro que sim. Ora bem, Sr. Doutor, já abrimos a linha telefónica, já temos a primeira pessoa a querer colocar as suas dúvidas, é o José Pereira, de Valongo, 68 anos. E eu penso que agora, depois desta explicação que nós demos, é mais fácil também as pessoas entenderem todo o problema. José, boa tarde. Boa tarde. Está bem disposto, José? Sim, dentro do possível. Dentro do possível. Pode colocar a sua questão, José, tem 68 anos, doutor, não sei se tinha dito. Pode dizer, José. Muito boa tarde, a todos. Olha, Sr. Doutor, eu queria, de facto, pedir a sua ajuda no seguinte, eu sou um doente que tenho, portanto, problemas cardiovasculares das quais a mais significativa é uma dilatação da raiz da orna. E, de facto, estou a ser medicado com o Concor 5 miligramas, o Inderal 40 e tomo também o Triplexan para a tensão arterial. Mas a minha preocupação é que eu tomo já o Concor à noite para efeitos, de facto, de a tensão não me subir com a agitação de algum sonho que possa ter. Mas de manhã corto-se tempo com uma aceleração cardíaca muito significativa. E eu queria perguntar ao Sr. Doutor se, de facto, esta medicação seria melhor tomar durante o dia e durante a noite ou se exatamente só à noite para evitar essa situação. Olha, muito boa tarde, obrigado pela sua pergunta. O Sr. José Pereira. O Sr. José Pereira. Primeiro aspecto, tem um problema também da horta, aqui isto é um problema um bocadinho diferente. Quando diz um problema da raiz da horta ou da horta ascendente, é uma dilatação do vaso em si, não é um problema da válvula. Qual é o problema da dilatação do vaso? É que ele pode ir crescendo, é como se a gente for superando e enchendo um balão. A dada altura, se o encher demasiado, podemos acontecer que o balão rebente aqui à horta. É um vaso muito importante que a gente não quer que isso aconteça. Nós temos estratégias para definir qual, contrariamente à estenose da horta, estenose válvula órtica, quando é muito grave, já só a cirurgia resolve o problema, quando nós temos estas dilatações, só temos indicação para fazer uma intervenção cirúrgica quando, digamos, essa dilatação atinge um determinado valor. Tipicamente, se o doente não tiver outros problemas entre os 5 e os 5 centímetros e meio, dependendo do sítio em que estivermos a medir e de outras comorbilidades do doente. Nesse caso concreto, a sua medicação visa ter a pressão arterial mais baixa, porque, repare, se a gente tiver uma pressão muito grande dentro do vaso, ele vai ter tendência mais a crescer e podemos forçar, precipitar essa ruptura que não é o que a gente quer que aconteça. E eu parece-me que a medicação que está a fazer parece-me adequada para o problema que tem, mais do que o coração estar acelerado ou não, do que a frequência cardíaca, é importante ter um bom controle da tensão arterial, medir e controlar bem a tensão arterial, além dos medicamentos, é isso mesmo, a alimentação, a atividade física, que deve ser uma atividade física mais aeróbica, não tanto aqueles exercícios de levantar muitos pesos, etc, mas uma caminhada, algum tipo de corrida, uma ginástica aeróbica que o mantenha em boa forma física, é muito importante, alimentar-se adequadamente e controlar bem a tensão arterial. Se fizer isso, pode ser que o seu problema estabilize e não precise de nenhum tipo de tratamento cirúrgico. Se ele continuar a crescer, nessa altura, será avaliado e poderá ter a necessidade de ter uma cirurgia, mas parece-me que está orientado adequadamente. Muito bem, também se tiver dúvida, já fico aqui com a opinião do seu doutor e questiono novamente o seu médico. Muito bem, Sr. José Pereira, corra tudo bem consigo, temos uma senhora agora, a Júlia Marques, tem 76 anos, Vila Nova de Gaia. Olá, Júlia, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde, pode colocar a sua questão, D. Júlia. Oi. E tem de nos ouvir pelo telefone, tem de tirar o som da televisão, senão fica aqui a ouvir a Débora em duplicado, que é um bocadito chato. Então vá. É. Agora está bem? Está. Então diga, por favor. Olha, é o seguinte, eu tenho 76 anos, tenho uma atividade pequena, e então, pronto, para ser rápido, o doutor há bocadinho esteve a explicar e eu realmente estive a ouvir e o doutor diz que é muito bom, a gente vai ao médico, seja o médico de família, não seja, mas eu tenho um médico de família, tenho um médico, às vezes vou ao consultório, outras vezes vou aqui ao hospital e eu sentia-me mal há uns meses para cá, sentia-me mal, sentia-me, cansava-me muito, tinha muitas dores de cabeça, dormia mal e quando estava, às vezes até estava sentada, tinha uma dor na região pré-cordial. Na região o quê? Pré-cordial. Ah, sim senhora, Júlia. Estou admirada consigo, tinha uma dor aqui no peito. E então estava, se estivesse sentada ou fazer qualquer coisa, mas se estivesse, e depois tinha uma sudação intensa, muito pálida e ficava assim e com muitas vezes as tensões muito altas. Eu ia ao médico e eu lhe dizia-lhe, e ele dizia, ai não, isso é da idade, isso passa, isso passa. E eu dizia-lhe, mas como é que pode passar se eu me canso tanto e tenho esta sintomatologia? Entendo. Então, até que andei, andei, andei uns meses e depois fui, este ano, em fevereiro, acordo de madrugada muito aflita, com uma dor forte no que na região pré-cordial, com falta de ar, com despeneia, com uma sudação intensa e um aperto, um aperto, que eu sei lá, bem, recorri à urgência. A médica que me viu mandou-me fazer o eletrocardiograma, fiz o eletrocardiograma e diz que o eletrocardiograma que não estava bem, que havia ali muitas alterações. Mas e então, Júlia? E então, conclusão, chamou o médico de cardiologia, o médico veio que estava de urgência e viu-me com as cíceres muito altas, viu-me aflita. Pensões muito altas. Não me sentia bem. E então, ela, o que é que fez? Levou-me para... Oh, Júlia! É a modinâmica. Sim. E fiz um cateterismo cardíaco. E então, fiz o cateterismo... Oi! Fez um cateterismo e provavelmente... Ficamos sem áudio, sim, mas... É, mas eu acho que consigo perceber é que... Na coronária, na coronária, eu acho que já percebi o que é que a Júlia tem. Então, vamos ouvir, doutor. Vamos ouvir. Basicamente, provavelmente, o que tinha, embora as queixas pudessem ser semelhantes, eu acho que esta senhora tinha, tinha um problema nas artérias coronárias, os sintomas dela, ela descreve-os muito bem, pareciam mais típicos da angina de peito. Este tipo de angina de peito poderia, eventualmente, também ser causado por esta estenose de valvular a órtica, provavelmente, como o problema era o outro, a tal auscultação que a gente disse não demonstrou o tal sopro, mas teve estas queixas, acabou por isto evoluir, muitas vezes é, digamos, este curso habitual da doença, acaba por ir à urgência, etc. As pessoas também nos explicam muito detalhadamente as coisas, mas é mesmo assim, é um processo, e, portanto, é um problema cardíaco, digamos, também precipitado pelos tais maus estilos de vida que a gente há bocadinho falava, mas é um problema distinto e que, digamos, mas um problema muito importante também no foro das doenças de coração, que são as doenças das artérias coronárias, podem levar a um infarto miocárdio. Pelos sintomas que a senhora faz e tendo feito o catrismo, é provável que ela ou tenha feito um infarto ou, digamos, ou um outro tipo de evento relacionado com as artérias coronárias. Portanto, tendo feito isso, tendo feito o catrismo, tenho a certeza que foi orientada para o tratamento certo e, portanto, e agora vai ter que, ainda de uma forma mais assertiva, fazer o controle da sua medicação e do seu estilo de vida, porque aqui sim, neste tipo de doenças das artérias coronárias, há muitas coisas que estão comprovadas que a gente consegue fazer para prevenir a doença. Quer que ela apareça, que é chamada prevenção primária, ou depois de ela estar estabelecida, evitar que ela progrida ou limitar as suas consequências. Portanto, a Júlia, que é uma senhora informada, vimos logo assim, já vimos, está bem informada. questiona ao seu médico, porque aqui também não temos tempo para tudo e percebe tudo isto que o seu doutor está a dizer que pode fazer por si. Obrigada, Júlia, corra tudo bem consigo. Nós vamos já passar para o próximo telespectador, que é o João Arroja, do Porto, e tem 39 anos. Olá, João, boa tarde. Boa tarde. Como está? Eu estou bem. Obrigado, neste momento. E então, a minha questão é o seguinte, eu tinha uma cortação da horta e tinha uma válvula que não fechava corretamente, bicúchido, e entretanto fui operada as duas coisas. Operada a cortação, coloquei um stent, na artéria horta, e coloquei uma válvula nova. Entretanto, porquê que eu fui operado e porquê que eu cheguei a esta situação? Porque tinha dores de cabeça. Mas essas dores de cabeça nunca mais passaram. Fui ao oftalmologista porque eu também tenho perdas de visão. E ele diz-me que poderá ser das artérias do pescoço e eu gostaria de saber se terei alguma lógica isso que o oftalmologista me disse. A questão é essa. Olha, pronto, o problema que tenho aqui também tem um problema na horta e na válvula aórtica. Na válvula, esta cortação da horta que o doente falou, um aperto da própria artéria, da própria artéria a horta, que também provoca alguma obstrução à passagem de sangue e que muitas vezes se associa a pressões arteriais elevadas e às vezes difícil de controle. E ele pôs o que ele disse do tal stent, dilatou aquela zona e depois na válvula em si também tinha um defeito. Há uma, muitas vezes que se associa são as chamadas válvulas aórticas bicúspides, aparecem mais nesta faixa etária. 39. 39 anos. É um defeito que o doente já tem de nascença e muitas vezes a válvula acaba por, pode ou degenerar mais cedo, tipicamente isso aparece por volta dos 50, 60 anos, ou então deixar de fechar adequadamente e tem uma insuficiência válvular aórtica. Devo dizer que para esta insuficiência válvular aórtica há depois dois tipos de tratamento, pode ser a substituição da válvula ou estas válvulas muitas vezes também são reparáveis. Eu enquanto cirurgião às vezes a minha estratégia é para este tipo de válvulas que muitas vezes não fecham adequadamente não é substituir a válvula e nesta faixa etária é reparar a própria válvula. Portanto, doentes com válvula aórtica e cuspi desde que ela não tenha grandes apertos e não tenha um espessamento muito grande são válvulas que são potencialmente reparáveis e que isso possa ter algum impacto depois também na qualidade de vida do doente. Relativamente à outra questão que ele está a dizer das doentes... Isso é curioso, não é? O oftalmogistal era estar a perder uma questão desse. Digamos, um doente que tenha este tipo de problema como eu digo tem pressões arteriais muitas vezes elevadas, tensões arteriais elevadas que muitas vezes conseguem ser parcialmente resolvidas com a correção da cortação mas alguns deles mantêm estas tensões ainda elevadas. Portanto, o doente deve por um lado ver e certificar-se com registros específicos se as suas tensões andam adequadamente controladas e depois outra questão que levantou ali o oftalmogista e muitas vezes o oftalmogista tem esta particularidade consegue ver o fundo do olho e as artérias do olho que é tipo uma janela para as próprias artérias do nosso cérebro. Portanto, eu não sei se ele detectou alguma coisa que o fez suspeitar que possa haver também algum problema nas próprias artérias cerebrais. Pelo menos não é disparatado. Não, não, não. A questão que está ali e portanto essas dores de cabeça muitas vezes têm também múltiplas causas e até causas de natureza vascular e parece-me que ele está a ser também adequadamente orientado e portanto deve prosseguir. Já tem dois dos seus problemas resolvidos que é o problema da válvula e o problema da coartação. Agora, digamos, continuar o seu controle nomeadamente como eu digo ver as tensões arteriais e eventualmente este problema que também o aflige das dores de cabeça. Sim, senhor. Portanto, o senhor doutor suspeita que está a ser bem seguido. Portanto, João fica respondido à sua questão. José Vieira, 52 anos, Guimarães. Olá, José, boa tarde. Boa tarde. Então pode colocar a sua questão, José. Boa tarde, senhor doutor, e a toda a gente daí do canal. Obrigada. É o seguinte, é que eu, vai há 14 anos, eu fiz uma operação ao estômago, eu tenho uma bolsa de iodéria que arrebentou-me. Eu fui a operar. Eu bobia e fumava. Agora deixei de bober e de fumar. Continua a beber, mas beba água, não é, José? Às vezes, às vezes eu me colpito ao comer. Também é saudável, acho eu. Exato. Eu estou em França a trabalhar, eu trabalho na construção e eu estou aqui em casa que cheguei há dois dias de França que eu tive um acidente e estou a ver este canal. Entretanto, eu trabalho na construção e eu tenho momentos que me canso muito, que eu tenho 52 anos e em qualquer movimento que eu faça eu começo a respirar de forma ofegante. É que eu respirar bem-me alterado, alterado mais, que eu pareço cavato. eu gostaria de pôr essa questão ao seu doutor. Qual é esse problema que me está a surgir? Sim. Olha, muito obrigado pela sua questão. Há múltiplos aspectos que possam causar cansaço fácil e, digamos, e essa falta de ar que refere. Duas causas principais, uma delas pode estar relacionada com problemas de coração, a gente também não se pode esquecer que possa ter problemas dos próprios da parte pulmonar. Eu não sei, trabalhando na construção civil, não sabemos até que tipo de fatores ambientais está expostos. Foi um doente que foi fumador no passado, provavelmente pela maneira como ele falava, se calhar até um fumador pesado. E, portanto, o tabaco e, digamos, eventualmente alguma alteração de hábitos alimentares pode levar a problemas para um lado do coração, justamente pode ter problemas da parte pulmonar. Tendo essas queixas e tendo 52 anos não é normal que se canse com essa facilidade. 52 anos é um jovem. Exatamente. É jovem. É muito jovem. E, portanto, nestas circunstâncias é importante que ele faça um esclarecimento adicional, que vá com o seu médico de família, que eventualmente façam a tal auscultação que eu tinha dito. Aos 52 anos na ausência de outros problemas ou de outro fator de risco não é a idade mais típica para ter o problema que a gente estava a falar, que era a estenose valvular a órtica. Mas pode ter, poderia ter. Há muitas outras coisas que devem ser investigadas adicionalmente. Às vezes até pode dizer que é uma coisa bonita, que é cansaço, psicológico por aí fora. Deus queira que seja isso, mas convém ver. Sim, mas convém ver principalmente num doente que tem uma profissão relacionada com uma atividade que requer atividade física relativamente ativa e elevada e portanto são mais sensíveis muitas vezes estes doentes, pequenas alterações detectam isto e portanto convém caracterizar melhor essa situação. Médico de família, José, agora que está em casa descansado a recuperar do seu acidente, médico de família, não é, senhor doutor? Muito bem. Temos mais um senhor em linha, o senhor Joaquim Raimundo, tem 71 anos, Vila Nova de Gaia. Olá, senhor Joaquim, boa tarde. Olá, menina. Olá, menino. Até 71 anos. Ó, Joaquim, pode colocar a sua questão, por favor. Ok, muito boa tarde, senhor doutor. Boa tarde. Senhor doutor, eu tenho 71 anos, fumei muito até aos 40. A partir dos 40, pratiquei corrida. Sim, senhor, parabéns. Começaram aos 40. Uma boa troca. Mas foi, eu fumava dois maços por dia, senhor doutor. Maroto. E em novembro de 87, deixei de fumar e pratiquei corrida. Só que, há dois anos, tive uma corrida, pronto, apareceu-me um problema e o que é que aconteceu? Fiz uma angioplastia da coronária direita média e coloquei um stence de 4 por 20 milímetros. Certo. Sobre dilatado, com balão de 4, certo, certo, certo. Senhor doutor, entretanto, o meu cardiologista não me deixa correr e eu há uma coisa que ainda não aceitei. Há dois anos eu queria correr e não me deixo. Não. O que é que eu devo fazer? Olha, primeiro, o cardiologista, para não o deixar correr dessa forma, deve ter alguma razão importante para isso. porque a gente não sabe se, e eu com essa informação, percebo que colocou um stente, colocou um stente na coronária direita e se fosse só por isso, teoricamente, poderia voltar a correr. Mas quando um indivíduo tem um problema, por exemplo, numa artéria coronária, por exemplo, que tapa, pode, parte do músculo cardíaco, pode ter ficado, digamos, quando a gente, quando temos um infarto, depende do momento em que a gente consegue reabrir a artéria. Há uma parte do coração que fica em sofrimento. Se a gente abrir muito rapidamente, a quantidade de músculo que morre é relativamente pequena. Se ela ficar muito, se ela ficar tapada durante muito tempo, pode haver uma parte importante de músculo do coração que desaparece e, portanto, o coração pode ficar cronicamente cansado. E nessas circunstâncias, uma corrida, e eu percebo que não é, não é uma pequena corrida que pretende fazer, fazer exercício físico provavelmente mais violento e nessas circunstâncias pode estar, para o seu cardiologista lhe ter desaconselhado, está seguramente desaconselhado. E, portanto, a minha recomendação é siga as recomendações dele, porque ele quer o seu melhor, está a fazer o melhor por si. Sim, senhor. Muito bem. Temos uma última chamada, senhor doutor, agora vai ter que ser curtinho, porque depois perdemos o tempo. Mercedes González, 78 anos, do Porto. Olá, Mercedes, boa tarde. Olá, boa tarde. 68, 68. Pode colocar a sua questão. Bom, não sei se estou a perguntar algo correto, porque eu sou muito admiradora deste programa. Obrigada. Então, hoje me parecia que estava no momento. Mire, eu, muito de vez em quando, na parte esquerda do pescoço, pois se me põe uma vena aí muito, muito, assim, a latir muito forte, muito forte, uns segundos. São coisas muito rápidas, não? E é em qualquer momento. Dá igual, me passa algumas vezes, muito de tarde em tarde, não frequente, não? Mas, bueno, de vez em quando me passa. Então, dá igual a hora do dia ou se sou relaxada, dá igual, não há motivo, não? Então, eu digo, por que será? Bom, eu acho que... Olha, eu digo uma coisa, e senta o meu coração aí só aí no pescoço ou senta até no peito também o coração a bater muito rapidamente? Não, só me percibo aí, nunca me parado a pensar em outro lado, não, não, não o sei. Ok. Aquilo que parece e pode, portanto, é difícil dizer só com esta manifestação, mas muitas vezes alguma perceção do coração ou de um vaso a bater muito rapidamente pode traduzir uma arritmia transitória, que também é outro problema importante, que dava outro programa à parte que se chama a fibrilação auricular, também parece assim um nome complicado, mas que o coração tem duas estruturas, tem as aurículas e os ventrículos que devem bater ali com algum sincronismo, se as aurículas perderem a sua atividade, chama-se fibrilação auricular e o sangue fica um bocadinho estagnado nas aurículas. Um dos riscos que isso tem é que o sangue ali estagnado pode levar eventualmente à formação de trombos. E esses trombos, principalmente, quando isso é transitório e o coração retoma de novo a sua atividade, pode implicar a tomada de uma medicação para prevenir alguns problemas adicionais. Então, Mercedes, vá ao médico? Acho que sim, convém-lhe esclarecer, eu não quero dizer que ela tenha, perante este tipo de sintomas, temos que suspeitar disso e eventualmente há exames que permitem detectar se estes episódios ocorrem e vale a pena pelo menos procurar o seu médico, expor-lhe a situação para eventualmente fazer o exame, excluir e excluir essa possibilidade. Se não tiver isso, o resto não parece que seja assim propriamente problemático, já até pode lhe dizer que esqueça o sintoma, mas convém excluir esta possibilidade. Muito bem, médicos de família já a Mercedes encantados, não ficamos, doutor? Doutor, onde é que o podem encontrar muito rapidamente? Olha, eu sou chefe de serviço no Hospital Sãs João e sou coordenador da cirurgia cardíaca no Hospital Cufo Porto. Pronto, não tem nada a saber, é ir lá e encontro o doutor Adelino Leite Moreira. Muito obrigada, muito gosto, seu doutor. Até lá.